Chegamos ao final do nosso seminário. Foram três dias de desafios e de aprendizado. Levamos informações para o país inteiro. Vários estados participaram do nosso seminário. Isso só foi possível pelo apoio da AMM. Sem o apoio da AMM, nada disso seria possível. Foi um desafio para a gente e para a própria AMM. Gostaria muito de agradecer a todos que participaram. A AMM teve um papel muito importante de fazer a informação chegar às pessoas. O nosso muito obrigado. Estamos sempre à disposição de todos para tirar qualquer dúvida.